Olá pessoal, estamos aqui ao vivo de volta para mais um giro de notícias. A notícia infelizmente foi confirmada. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora às primeiras notícias. E abrimos pessoal esse vídeo com a notícia envolvendo o pessoal filha do famoso Roberto Justos. Isto mesmo gente, dessa vez Fabiana Justos, aos 37 anos de idade, enfrentou um desafio inesperado. Ao ser diagnosticada com leucemia, Miloida Guda, em janeiro deste ano, após uma visita ao pronto-socorro devido às dores nas costas e febre, recebeu a notícia que mudaria sua vida. Porém, nesta quarta-feira, gente, ela compartilhou uma mensagem emocionante em suas redes sociais, a confirmação de ter contratado, aí gente, encontrado, na verdade, um doador compatível de medula óssea. Descrevendo o gesto como uma nova oportunidade de vida, ela disse assim, É com isso, e com isso você está me dando minha segunda chance, afirmou a filha de Roberto Justos. Em suas palavras, a filha dele expressou profunda gratidão ao doador anônimo, cujo o altruístico proporcionou-lhe esperança e renovação. Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, Fabiana Justos já o considera um anjo, destacando sua generosidade e coragem ao se submeter à doação, sem esperar nada em troca. Como podemos ver, a carta aberta de Fabiana Justos, aí pessoal, a gente conseguiu o doador e fez esse depoimento emocionante nas redes sociais. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações sobre o estado de saúde da filha de Roberto Justos, eu trago para vocês aqui nosso canal. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. A justiça, pessoal, proíbe Ana Hickman e Alexandre Corrêa de expor o filho, isto mesmo. Mais uma polêmica envolvendo aí, gente, o caso Ana Hickman e seu ex-marido. Dessa vez, pessoal, os dois estão proibidos de expor o filho em qualquer tipo de assunto relacionado ao processo de violência doméstica movido pela contratada da Record contra o empresário. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nesta quarta-feira, dia 27, após seu ex-marido divulgar um vídeo nas redes sociais. Na publicação do empresário, gente, o filho do ex-casal de 10 anos aparece negando que o pai tenha agredido a mãe. Ele disse assim, não houve agressão nenhuma, eu fiquei presente a briga inteira, disse o menino na gravação divulgada pelo pai. Após a repercussão do vídeo, Ana solicitou uma medida judicial no intuito de proteger o filho e a si mesma. Depois disso, não demorou para a juíza responsável pelo caso concordar-se com o pedido, assim, proibindo o seu ex-marido de expor o filho nas redes sociais referente a este processo. E ao comentar sobre a decisão judicial, a equipe de Ana Riquema fez questão de pontuar que a famosa continua protegendo o seu filho da exposição de imagem, além de fazer o mesmo referente ao processo que ocorre na Justiça. E é isso aí, gente, como podemos ver, mais uma polêmica, né, envolvendo o ex-casal e agora o filho também. Como podemos ver, muitos internautas comentaram que ele está usando o filho contra a mãe aí nas redes sociais. E por causa disso, né, gente, a Justiça entrou em ação aí. E é isso aí, gente, assim que surgirem mais informações sobre este caso, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. E a notícia agora, gente, envolvendo um dos queridos atores do Brasil, Marcos Palmeira, isto mesmo. Dessa vez, gente, a notícia envolvendo a sua filha. Ninguém esperava aí, gente, após esta comparação. Como assim? Pois bem, gente, a filha de Marcos Palmeira choca com a semelhança com a mãe aos 15 anos. A filha do ator com a esposa e dele, a gente, a diretora Amara Mountner, chamou atenção ao mais uma vez aí, ao aparecer em público, ao lado do seu pai. Na manhã, pessoal, desta quinta-feira, aos 27 anos, Júlia Malter, de 15 anos, surgiu caminhando ao lado aí do seu pai e roubou a cena. Usando um conjuntinho de ginástica amarelo, a menina é muito parecida com a mãe. Surgiu andando na lagoa de Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. E vocês, pessoal, acharam semelhante? Deixe aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para a próxima notícia. Após, pessoal, a morte, gente, infelizmente, da filha, pessoal, do querido ator da Rede Globo, aos 49 anos, o ator Lima Duarte, gente, isto mesmo. Porque, para quem não sabe, gente, infelizmente, pessoal, Júlia Martins, a filha do querido ator brasileiro Lima Duarte, aos 49 anos, ela havia dado entrada no hospital, pessoal, onde ficou internada. A causa da morte ainda não foi informada depois de um mês. Lima Duarte, que está com seus 93 anos de idade, recentemente, usou as redes sociais, pessoal, usando uma foto com a filha, lamentando o ocorrido. Ele disse assim, abre aspas, Quando todos que eu conheço, se forem, o que restará de mim, vazio, silêncio? Sim, o resto é silêncio, escreveu o artista, citando Hamlet e William Shakespeare. O ator, gente, para quem não sabe, foi casado quatro vezes e se tornou pai de quatro filhas, Mônica, Júlia, Pedro e a atriz Débora Duarte, que ele assumiu como filha. Ela vem, na verdade, a ser fruto de um relacionamento anterior da ex-esposa de Lima Duarte, Marisa Sanches. A filha Júlia morava com o filho e há uma enfermeira no bairro Pompeia. Zona Oeste da capital paulista, pessoal, como podemos ver, né, gente? Após a morte da sua filha, o ator vem sofrendo muito com as saudades e fez essa linda declaração também à sua filha, que infelizmente faleceu, pessoal. Como podemos ver, é uma triste notícia mesmo, pessoal. E se vocês já passaram por algo parecido assim, perderam, né, gente, um parente, até mesmo uma filha, deixa aqui nos comentários, queremos saber um pouco de sua história. Como podemos ver, né, gente, a filha do querido ator Lima Duarte, que está há um bom tempo, né, gente, afastado e principalmente das novelas. E também aproveito aqui dizer para vocês, se você sente saudade desse querido ator atuando, voltando a atuar nas novelas da Rede Globo, deixa aqui nos comentários a sua opinião também, se vocês acham que ele é um ótimo ator e gostam muito dele também, deixa para ele uma nota de 0 a 10. Queremos saber a opinião de vocês também. Infelizmente, né, gente, a morte, infelizmente, da sua filha, que faleceu aos 49 anos após um mês da morte, ele vem lamentando a triste perda aí, pessoal, muito triste mesmo. O ator atualmente vive em um sítio no interior de São Paulo. A triste notícia. E é isso aí, gente, essas foram as notícias de hoje. Ficou por aqui. E muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Agradeço de coração. Deus abençoe cada um de vocês. Mas antes de ir embora, já peço um favor a vocês que são novos por aqui. Se inscrevam. Ative o sininho de notificações. Deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.